Uma lista de um site de apostas autorizadas a operar no Brasil vai ser divulgada hoje pelo Ministério da Fazenda. Até agora, 182 empresas já foram cadastradas para funcionar em todo o território nacional. Essa medida faz parte dos esforços de regulamentação do setor. Aqui no Paraná, iniciativas para dar maior transparência e também promover a conscientização da população sobre os jogos estão sendo tomadas. Entre elas está a Semana do Jogo Responsável, que começa no dia 7, a próxima segunda-feira. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio o diretor de operações da Lutopar, o Fábio Veiga. Fábio, seja muito bem-vindo ao Paraná em Pauta. Obrigado, Giovana. Obrigado, é um prazer estar aqui. Fábio, qual que é a importância de uma iniciativa como essa? Explica para a gente o que vai ser essa semana. Então, a Lutopar desenvolve a primeira semana do Jogo Responsável. Será do dia 7 a dia 11 de outubro. No dia 7, ela será presencial, aqui no Canal da Música, a partir das 13 horas, 1 hora da tarde. Ele é um evento aberto à população maior de 18 anos, porém, precisa fazer um cadastro prévio no site da Lutopar, porque é limitado o número de participantes. Mas esse evento, ele é voltado à educação. À educação, às práticas de como o apostador se comportar em jogos, né? Que visem o entretenimento de forma segura e responsável. Principalmente porque a gente tem sites que não são legais, a gente tem também o comportamento do consumidor, que tem que estar atento também ao comportamento dele, né? Para não cair ali em armadilhas, não achar que é um dinheiro fácil, não achar que também está se perdendo ali nas apostas. Tudo isso vai ser tratado neste evento, né? Que tem ali convidados especiais também, Fábio, é isso? Sim, sim. Giovana, esse evento, ele visa exatamente isso. Com essa questão agora do Ministério da Fazenda, que a regulamentação avançou e anuncia que a partir de hoje terá o bloqueio de mais de 600 sites no Brasil, isso corrobora que a Lutopar já faz há dois anos. Aqui no Estado, o governo do Estado criou a Lutopar, nós regulamentamos, já temos cinco operadores autorizados, que eles têm softwares testados por laboratórios independentes, são os maiores laboratórios do mundo que estão aqui. O que quer dizer essa certificação? É semelhante a uma certificação do Inmetro. Quando você tem o Inmetro, a testa que uma cadeira tem X capacidade de quilo, você senta e está tranquilo. É a mesma coisa que acontece com os nossos jogos aqui autorizados. Os laboratórios certificam que eles são justos e seguros. Essa medida, que quando combate os ilegais, isso protege o apostador paranaense mais ainda. Porque quando ele está navegando nesses sites que estão hospedados fora do Brasil, ele está deixando vulnerável seus dados pessoais e financeiros. O que não acontece nos sites autorizados, regulamentados aqui no Estado do Paraná. Onde ele pode ter toda a certeza e toda a garantia que a Lei Geral de Proteção de Dados está sendo cumprida. E a programação de vocês inclui convidados importantes, inclusive com parcerias internacionais. Fala um pouquinho pra gente dessa programação. Sim. No dia 7, na segunda-feira, presencialmente, estará o secretário de apostas e prêmios do governo federal, é o senhor Regis Dudena. Estará também a Rayana Falcão, que também é da SPA. Ainda teremos aqui advogados especialistas do setor, que farão uma mesa redonda. Terá outra mesa redonda esportiva, vamos chamar assim, que estará o presidente da nossa Federação Paranaense de Futebol, o senhor Elie Cury. Estará um representante do Atlético Paranaense, um representante do Paranaclube. E além de todos esses eventos presenciais na segunda-feira, de terça a sexta, eles são online, transmitidos pelo YouTube, a partir das 14 horas, onde nós teremos palestras, teremos entrevistas com a Polícia Federal da Bélgica, que trarão boas práticas internacionais aqui para o Estado, a Polícia Federal e ainda a representante da ULIS, que é a maior associação de integridade esportiva do mundo. Assim como da Cibelai, vários entes nacionais e internacionais à disposição da população nessa semana. Então é importante a gente reforçar, né? É tudo de graça, mas o pessoal tem que se inscrever. Como é que faz para acompanhar toda essa programação? E é importante que toda a população participe, quem se interessa, quem já faz apostas online, joga online, fique de olho também na programação. Sim, fundamental para você que é apostador, que faz essa questão de apostas hoje. Hoje até então você fazia ele de uma forma perigosa, vamos dizer assim. A partir de agora você pode fazer de forma regulamentada aqui pelos sites autorizados do Paraná. Porém, para o nosso evento da primeira semana do jogo responsável, no presencial, o reforço, é necessário uma inscrição prévia no site da Lotopar. Tem um link lá para o Simpla, você faz a inscrição porque o espaço aqui no canal da música é limitado. Porém, de terça a sexta, a partir de todos os dias, 14 horas, é no YouTube, é ao vivo, não precisa de inscrição. É um evento importantíssimo. Para quem é apostador, vai fazer toda a diferença porque vai ver esse mundo com outros olhos, como entretenimento e nunca como fonte de renda ou como forma de ganhar dinheiro. E para evitar golpes e também lavagem de dinheiro, né, Fábio? Muito importante. Sim, a Lotopar foi criada principalmente para isso, para proteger o cidadão paranaense desses golpes, proteger também dessa questão de publicidade, né. Inclusive estará conosco aqui a vice-presidente do CONAR, né, que regulamentou também agora esse modelo de publicidade das apostas esportivas. Porque era um mercado que as pessoas mal intencionadas ofertavam ganhos irreais à população, e a população acabava caindo nesses golpes. Isso também acaba hoje, tive uma informação ontem, está noticiada inclusive, que o Google, a partir de ontem, também veda publicidade de site não autorizado. Isso faz parte da nossa semana do jogo responsável, e é por isso que é importante o apostador prestigiar, participar, e conhecer o que é um universo regulado, regulamentado, que é extremamente seguro. Tá certo. Fábio, muito obrigada pelas informações, um bom evento para vocês, e se tiver novidade também nos avise. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada.